Como advogado, o senhor defende que provas obtidas ilegalmente, ou seja, que conversas obtidas por um hacker sejam usadas num processo contra os alvos desse hacker? Não, eu defendo como advogado, eu defendo o que o Supremo defende. Provas ilícitas quando a favor do réu, do acusado, podem inclusive, no mérito, há quem entenda que no mérito ou processualmente, tem esse efeito. Eu defendo a garantia do sigilo da fonte e do, aliás, jurisprudência que o doutor Sérgio Moro pontificou. A Lava Jato foi toda construída, sendo muito objetivo, com vazamentos e com vencimento da imprensa e da opinião pública. Ele não nega isso nos seus textos, não nega que portou isso das mãos limpas. E a sociedade chegou à conclusão que o mais importante era o mérito dessas informações, porque envolviam a esfera pública. A garantia do exercício do jornalismo, para mim, é sagrada. Agora, os hackers de Araraquara vão responder pelo seu crime.